Caio escreveu no Facebook O que eu tenho que fazer para ser igual a você um dia? O Telecine foi até Hollywood levar o comentário para Hugh Jackman E ele respondeu E eu descobri isso muito tarde na vida Eu não consegui fazer meu primeiro trabalho até quando eu era 26 Eu não comecei a trabalhar até quando eu era 22 Então você tem muitos anos para trabalhar Mas só continue a fazer as coisas que te fazem feliz Não se preocupe com o que os amigos dizem que é legal Só faça as coisas que realmente significam algo para você Telecine, levando os maiores astros do cinema até você